E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Nós zeramos o jogo, né? Terminamos o capítulo 4 aqui, matamos o Orochi. Todo mundo voltou pra casa, aquele final feliz, porém tem missão pra fazer, mano. Suzano, Suzano Last Stand, tem essa daqui secundária de derrotar os deuses aqui, Semi Abe, não sei o que. Tem essa daqui mais aqui do fogo, tem mais uma de matar a Hydra. E tem a secundária do Shuten Doji. E nós vamos descobrir o passado dele. E eu pretendo fazer essa missão aqui, galera. Vamos lá. Vambora. Aham, já tá todo mundo equipado, não tem muito o que equipar aqui. Ele é... O Shuten Doji é o Wonder, né? Especial, que ele usa bastante. Vambora. Vambora. Awem! O que é isso? É, ele não sabe quem ele é, mano. A gente vai se aliar aos demônios. Nós vamos nos aliar a eles, pra poder descobrir sobre nossas origens. Beleza. Caralho! Olha o porcão, mano! Olha isso, galera! Olha o porcão em cima do... Mano, olha esse porcão em cima do cavalo. Ah, esse aqui dos braços é igual o botado fuma, né? É igual o ninja. Os caras jogando com os demônios, mano. Parece ser bem legal de jogar. Cadê o cavalinho? Arqueiro chato, mano. Ah, galera, eu pretendo ficar fazendo lives também, tá? Desse jogo. Eu pretendo trazer o Oros Horas 4 do canal também, que é um jogo que eu gosto também. Eu só não sei se o PC tanca ele, mas eu vou trazer. Então, fiquem ligados aí pras próximas séries do canal aí. Tem jogo novo sempre, né? Eu fico tentando trazer novidades sempre. E eu vou trazer o Oros Horas 4, mano. Eu fiquei com muita vontade de jogar. É um jogo que eu vi há muito tempo atrás. E eu falei, caramba, será que o meu PC tanca? Será que eu consigo trazer pro canal? Esse jogo aqui eu trouxe pro canal porque é o que eu mais gosto, tá? O Oros Horas 2 e o Oros Horas 3 são os que eu mais gosto. O 2 eu gosto por causa do F.O.K. Nobunaga. Que é um dos melhores personagens. E o 4, se eu não me engano, no Nobunaga e o V.Lo também. No 4 você tem umas palavras relacionadas a elementos. É muito massa. Pouco, água, raio. Eles conseguem inovar, mesmo o game sendo a mesma coisa. É uma coisa que os caras conseguem fazer. Tipo o Yakuza. É sempre o mesmo jogo, tá ligado? Mas é sempre bom. Eu joguei Yakuza 0, 1, 2, 3. E todos são bons, cara Eu nunca enjoei jogar os Yakuza E é um dos jogos que eu queria trazer pro canal também Só que pra trazer jogos tipo Yakuza Jogo hypado Eu preciso ter um público, né? Eu não posso ficar trazendo um jogo antigo pro canal Sem priorizar lançamentos Pode dar merda Posso acabar voltando a fazer míseros zero views Que nem eu fazia antigamente E sim, pra quem não sabe Eu fazia míseros zero views antigamente Eu postava um vídeo Ficava tipo, trem de views O vídeo não saia de cinco views Zero views Era uma tristeza tamanha Não sei como que eu não desisti do canal Acho que é falta de Sei lá, falta de Falta de propósito do brasileiro do século XXI Me fez continuar E eu reclamo às vezes de views no canal Mas eu gosto muito de fazer os vídeos Eu gosto muito de postar A minha... O que eu mais gosto de fazer É entrar no canal e ver Caralho, eu zerei esses jogos aqui E tem muito mais jogos que eu já zerei Que eu simplesmente não coloquei no canal, mano Talvez eu já pensei em trazer tudo pro canal Mas aí eu fico naquele receio Jogo de Playstation 1, Playstation 2 Vambora Chega de falar no canal Vamos começar a fazer a missão Eu matei 1k ali de inimigos ali Arregacei todo mundo Vamos arregaçar todo mundo aqui Esses personagens que a gente tá Dogomeki, o Grandão A gente mata eles a história inteira do jogo Jogar com eles agora é bem legal Morre todo mundo Chiarroba apareceu Ele tá procurando o pai dele Pra quem não tá ligado O Shaobar é... É filho do Shaodun Que é um outro personagem fodão Acho que é filho dele Posso tá errado Vamos derrotar os caras lá de baixo Eles são até fortes Mas eu acho que se a gente derrotar eles A gente ganha alguma coisa Ah, o Diamondback precisa receber ajuda Acho que eu tô gostando desse personagem aqui, mano Do Dogomeki Porra do Dogomeki Só tatou na cabeça, olha só Bora, cavalo, bora, cavalo Nossa, eu peguei todo mundo aqui, mano Tomara que eu mate alguém O Dogomeki é mais forte, cara Putz, tem a Kai Wengie aqui, mano Ela é forte também Vou matar ela, vou matar ela, vou matar Boa Eu tô com esse buff de dano ativado Mais em cima do cavalo Eu dou muito dano Dá até pena dos inimigos Não dá nem vontade de descer do cavalo Morre, Chauva Morre, Chauva Morreu Boa Cadê? Bora Nossa, eu vou matar todo mundo, mano Em cima do cavalo Olha isso, galera Olha a diferença O chute em dois é forte, mas ele não dá o dano que o outro dá É, o porcão até dá dano Só que o porcão é super lento Boa Correu todo mundo aqui dentro Nossa, esse Kal Rain não apanha, galera Mas esse Kal Rain não apanha, galera Cadê, mano? Droga! Caralho, especial dele pegou em todo mundo! Vai tomar cachaça! Toma, fogo! Conseguimos! Caramba, mano! Cara, a gente massacrou todo mundo, mano! Caralho! Caralho! Nada mal, nada mal! Beleza! Será que agora que o Shoot'em Doge vai descobrir quem ele é? Nossa, só arma ruim! Papel de parede do Dodomec, porque eu matei muito! Uai! Eu quero saber quem eu sou, mano! Ah! Acabou a missão aqui! Mas que merda! Tá, vamos fazer o seguinte! Vamos fazer essa outra secundária aqui! Tem que derrotar Os deuses Sei Meabe, Zugi, Lian, Zanjiao Vamos ver se esse grupo tá preparado, né? Pera, deixa eu ver de novo lá Na real, eu acho que tá todo mundo nível alto Eu acho que dá até pra fazer Eu me lembro do Kanetsugo tá bem forte Os personagens estariam bem nível alto Vamos ver Eu acho que eles dão conta Lembrando que isso tudo é o pós-game Ah, tá todo mundo forte Lembrando que isso tudo é o pós-game, tá, galera? É... Quem não viu o... Quem não viu a gameplay do canal A série completa Tá aí pra quem quiser ver Esse cara aqui é muito forte O Zudan Zugdami Eu nunca vou conseguir falar o nome dos personagens Já peço desculpa de antemão aí Quem tá chegando no canal aí Não tem missão pra fazer É só derrotar os caras Vambora Eu não sei E aí Você quer ver os nossos pecados? Eu vou te dar um desespero para você. Hum? É tudo isso. Eu sou um desespero para o nosso caminho. Será que é o seu sentido? Os turbantes amarelos na China Ou é o cara Ou é o deus deles No caso, os turbantes amarelos O Sei Meabe acho que é o criador Do Shintoísmo, né? Posso estar errado, galera Aí, vambora Fundoísmo, né? No mundo, né? O Sei Meabe, né? Nó, vambora Ó, vambora A base de glade O tremendo Ó, voando Ó, voando Ó, voando Vá, voando Vá, voando Ó, voando Vá, voando Ó, voando Vá, voando Ó, não sou Ó, voando Ó, voando Ó, voando Nossa senhora, mano. Já tenho quase 200 aqui. Vou matar o máximo de 1 mil que eu puder aqui nesse lugar aqui. A porra, a flecha? Que que foi isso que jogaram aqui nesse lado aqui? Negócio amarelo. Ih, juggernauts. Certo. Certo. A polinha da sua parte, o Tanto é um prato. Eu não vou passar. Não, não. Então, o Tanto é um prato. O Tanto é um prato. Isso é um prato. Isso é um prato. Caramba, mano. Destruímos todos os jogornotes, agora a gente avança. Parece que tem um oficial aqui. Um velho. Morreu um. Cara, era o verdadeiro? Era o velho. Tirou dois ali, mano. Ele impressionou mim. Caramba, a gente deu hit kill nele. A gente derrotou o velho verdadeiro antes dele fazer... Que eu me lembre. Deu pra ver que tinha mais de um, né? O velho morreu muito rápido. O bônus que a gente tava era muito OP também. Eu ainda nem usei o especial. Vai tomar. Vai tomar especial. Deixar que cê trouxa. Vai tomar especial. Vai deixar que cê trouxa. Vai deixar que cê trouxa. Vai deixar que cê trouxa. Vai ter que ir. Vai treinta. Vai. 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 Quase que eu morri, mano. Olha essa merda, galera. Olha esse cara, mano. Nossa senhora. Quase que ele me matou. Morreu? Para. Quase que o C-M-A-B matou todo mundo. Eu nunca vi um cara tão esporto assim. Nossa, esse cara aqui tá fraco, hein? Vamos continuar batendo aqui. Quase que o C-M-A-B matou. Comebe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os outros personagens estão bem fraquinhos Só o Só o Kanetsugo tá conseguindo matar Os outros tão bem fraquinhos Lezo Nossa, esse personagem é bom, mano Tem um personagem que eu prefiro bater do que usar um especial Tão bom que é o combo do personagem, tipo esse aqui Ele faz o dentinho Você não consegue atacar O pontão vai abrir sim ou não? Abriu, vambora Não tem um personagem que eu prefiro E aí O que é que é que eu prefiro? O que é que eu prefiro? E aí, emboscada. Sempre tem uma emboscada, né? Sempre tem. Deu cavalo, hein, cavalo. Toma, 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 especial, toma, especial, toma. Toma, 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 Morreu Sobrou ninguém não Tem que ser assim mano Tem que ser na ignorância galera Celestial Cosmos Que esse cara Especialzão Nossa senhora deu bastante dano Bentinho Matei um Um morreu Boa morreu todo mundo Ele não tinha uma Uma Tá todo mundo aqui Vai, vai, vai Ih, ficou faltando o padre O padre louco Nossa senhora, eu vou morrer Vamos usar um especialzão aqui, mano Talvez a gente consiga matar ele com especial Morreu Caramba, conseguimos Não sei como a gente conseguiu matar com especial aqui Acho que um tapa desse Julio de Anha e a gente morria Beleza, derrotamos todo mundo Vambora Não sei como a gente morria Não sei como a gente morria Aê GG, mano Era um treinamento isso Nós derrotamos os caras E o que a gente ganha com isso? Com esse treinamento Não liberou nenhuma missão Provável que a gente tenha que fazer todas as missões, né? Pra poder desbloquear alguma coisa Bom, seguinte O que que vai ficar faltando pra gente fazer aqui? Se usando o last stand eu não vou fazer Essa daqui do capítulo 4 é nova Por quê? Tipo A gente já não derrotou a Hydra? Vamos fazer essa daqui de derrotar a Hydra, galera Ah não, já tá clear Por que que já tá clear? É a de voltar no tempo, né? Essa daqui é aquela de voltar no tempo sempre, né? Então eu não vou nem fazer essa daqui É a primeira missão de todas Vamos fazer essa Into the Fire A saideira, galera Vambora A gente derrotou o Suzano A gente derrotou o Orochi Mas ainda tem essa missão pra fazer de novo Isso aqui a gente já viu Vou esquipar, galera Vamos pular A gente derrotou o Orochi E aí Nós vamos fazer isso aqui Temos que fazer isso aqui Há uma pessoa como assim Vamos lá Vamos ter que fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Vamos lá Vamos na próxima Isso aqui Vamos lá Tomara que não seja a mesma missão essa daqui né Tomara que a gente não esteja fazendo tipo a mesma missão Vai ser engraçado Mata todo mundo Papel Blade Pronto, vambora Ainda tem um cara mano, tu tá aqui ainda, maluco É outro né Porra, cara chatão Vamos fazer o caminho certo que é pelo meio Daí do meio a gente mata os outros Orochi 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 o meu Deus o que é o que é o 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 Mais dano. Aparentemente. Ou o jogo tá me enganando. Morreu. Mais um Orochimo. Essa espada é muito boa. Pena que ela não é Celestial, né? As armas Celestiais eu ainda não desbloqueei, não. Orochimo. 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 Sobrou um carro. Ah, esse é o Diamond Badger, senão é hora, acho menos mal. Bom, morreu. Bom, morreu. Bom, morreu. Bom, morreu. Bom, morreu. Toma! 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 соответVER, umところ, o Bor Circle da Justiça. Olha que lança bonita, galera. E nem tá com os gráficos no talo Vambora Tá Essa cinemática a gente já viu Eu tô em dúvida, galera Eu tô em dúvida aqui Vai aparecer mais um Orochi ali no meio? Eu acho que acabou Essa cinemática a gente não tinha visto, mano Essa é nova A caguia Jona Essa cinemática é diferente Não dá pra carregar mais arma Só tem arma merda Carrega essa daqui Carrega essa daqui Beleza Os créditos A gente pula O que a gente libera agora? Porque era pra gente liberar mais um capítulo Esse não é o real final O final verdadeiro é aquele outro lá Putz, não liberou mais coisa Bom, eu vou encerrar por aqui, galera A gente deve liberar mais coisa Fazendo a batalha aqui do Suzano E talvez derrotando a Ida de novo Eu não sei Mas talvez seja derrotando o Suzano Beleza Obrigado por terem assistido Esse foi o Warriors Orochi 3 A gente não terminou o jogo ainda, galera Olha isso aqui Ainda tem capítulo 5, 6, 7 e 8 Fiquem ligados aí Eu pretendo fazer live Das DLCs, mano Cadê? Das DLCs, galera Tem muita coisa pra gente jogar, cara Muita coisa pra gente jogar em DLC Muita coisa Muita, 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 muita DLC E tem o modo Gauntlet, né Que eu ainda não joguei Que é o Gauntlet Mode Que é tipo um modo roguelike do jogo Beleza, então Tchau